Música Nós estamos no Iguatemi Rio Preto e vem vindo aí mais um evento cervejeiro, é a quinta edição, vem vindo aí o BFest William É isso aí Malu, quinta edição, graças a Deus o evento muito bem consolidado, uma parceria que realmente deu certo São quantas torneiras, quem vem, conta tudo pra mim Vamos lá Malu, esse ano 15 cervejarias, serão mais de 50 estilos, mais de 50 torneiras Nós teremos muita coisa legal, vamos ter a cervejaria Fullers, é um orgulho inglês, né, vamos estar com alguns chupos ingleses também Cervejaria Swing de Presidente Prudente, Bacher de Belo Horizonte, muito parceiro, a Sainte Beard, que é um parceiro consolidado de Santa Catarina A Black Prince, tá com muita novidade, fez uma parceria com a Ligia Idar, vamos estar com um negócio de surpresa pro dia E no dia vai ser uma surpresa super legal também, enfim, nossos parceiros já, Outback, o Melting Burger, vai estar muito legal São dois dias Dois dias, Malu, dia 17, dia 18, 17 a partir das 18 horas, haverá duas bandas de rock'n'roll pra estar animando a galera E no dia 18, três bandas de rock'n'roll também, do meio-dia às 22 horas Só chegar, bec da Figueira, né, sempre muito, 400 metros quadrados de área coberta, modificamos totalmente a estrutura, tá muito bonito esse ano Ficou 400 metros quadrados, então no espaço único, enfim, vai ter muita novidade esse ano, pra quem já nos prestigia nos quatro eventos anteriores, esse evento vai estar muito bonito Agora vou falar com o Paulo, aqui do Iguatemi Rio Preto, o Paulo, parceria que deu certo, né? Certíssimo, acho que trabalhar com o William é fantástico Ou trabalhar com cerveja é bom, né? E trabalhar com cerveja é que você pode comemorar, né? Então você faz o evento, tem todo aquele suor, todo aquele investimento de tempo E depois você pode até brindar e comemorar o resultado, que é um sucesso Eu acho que é legal, maluco, que a gente, quinto ano, a gente veio transformando esse evento Então sempre em parceria, a gente foi fazendo cada vez melhor Então há dois eventos atrás, a gente introduziu o Espaço Kids, que vai ser transformado pra estar mais agradável pras crianças, mais bonito E assim, é pra família inteira vir, né? Evento gratuito Então vem, olha, experimenta uma cerveja, dá uma volta A gente tá cheio de coisa no shopping, cheio de novidade Daí volta, toma outra, ouve uma banda preferida É programação pro dia inteiro ou pro final de semana inteiro, né? Então na verdade o Iguatemi não para, né? Tem sempre um evento bacana, tá acontecendo o Icasa agora até setembro, dá tempo ainda, né? Dá muito tempo, é legal Vem, eu já fui várias vezes, né? Até verificar E é interessante o Icasa que você vai Um dia você repara numa coisa, numa tendência, numa coisa diferente No outro dia você volta, vê outro detalhe E é legal isso Acho que ele é um tempo alongado justamente pras pessoas aproveitarem Além disso a gente tem um monte de diversões, né? Ou de entretenimentos pras crianças Esses empagos, mas só que dá pra também Uma criança brinca numa piscina de bolinha Brinca num espaço Kids, alguma coisa assim E também tem um monte de novidades aí dentro, né? Lojas novas o tempo inteiro, né? Lojas novas o tempo inteiro A gente tem aí sete lojas em obra, mas a gente vem aí numa pegada muito acelerada aí no segundo semestre Bastante evento, bastante coisa Todo final de semana tem coisa aqui ou todo dia tem alguma coisa diferente Bom, então vamos rever pro pessoal não esquecer William, dia, horário, música, o que que vai ter? Malu, dezessete a partir das dezoito horas até as vinte e duas Duas bandas de rock'n'roll Quinze cervejarias Mais de cinquenta torneiras de chope No dia dezoito Às doze horas Às vinte e duas horas Três bandas de rock'n'roll O dia todo Como o Paulo falou Espaço Kids Muita coisa legal Muita família realmente Bastante lugar pro pessoal tá sentando Ou quem quiser ficar em pé ouvindo rock'n'roll também Vai tá muito legal esse evento Tem muita surpresa pra quem tá prestigiando a gente aí E tudo isso nesse espaço lindo da Figueira, né? Exatamente Essa Figueira Ela sempre nos abençoou desde o primeiro evento Agora no quinto não será diferente Ó, vem Eu convido você de dezessete e dezoito, né Paulo? Eu também convido Vem pra cá Malu vai tá aqui William E vamos fazer mais um evento de sucesso aqui